e vamos a partida tudo pronto é o nono paro de hoje dá atenção foi dada a partida para o nono paro do programa partida excelente Genu toma a ponta e Genu que lá por fora em segundo meio corpo Agassi em terceiro Demoni em quarto lá por fora meio corpo Caribe em quinto um corpo inteiro Volare em sexto passam da primeira para a segunda metrada reta oposta Genu está com pressa dois e três e Genu por fora em segundo cabeça Agassi em terceiro um corpo Demoni em quarto cabeça lá por fora Caribe aparece em quinto Volare próximo em sexto desce a grande curva Genu e Genu que Agassi Caribe, Demoni e Volare vão passando da primeira para a segunda metrada da grande curva Genu segue pontiano e Genu que lá por fora com Vejou olhando para trás em segundo na terceira colocação por dentro Agassi em quarto Caribe em quinto Demoni em sexto lá por fora Volare vão passando pela seta dos setecentos Genu segue pontiano Agassi por dentro Eagle Nu que por fora segue brigando pela segunda Caribe aberta em quarto em quinto Demoni em sexto Volare vão torna a curva chegada entram pela reta final mascarado Genu é o ponteiro e o Caribe vai se apresentando aqui por fora com Eagle Nu que na luta pela segunda Agassi em quarto Demoni está sem passagem lá por dentro em quinto mais aberto Volare em sexto em frente às especiais Caribe vai dominando lá por dentro Genu em segundo Eagle Nu que em terceiro Demoni aqui por fora em quarto Demoni tomou a terceira Demoni avança por fora da ponta o Caribe mochou as orelhas ele tem dois cobras de vantagem Demoni em segundo Genu em terceiro pisar os duzentos Caribe Demoni Caribe na ponta e o Volare aqui por fora vai se aproximando na ponta Caribe mais uma do tampinha com dois e três Volare avança sobre o Demoni cruza a faixa final a vitória para o Caribe segundo o Demoni depois de Volare Genu e Junuca até Agassi vamos aguardar o placar